Neste vídeo nós vamos falar sobre o 4G+, o que é 4G+, quais são as melhorias do 4G+, e eu posso usar o 4G+. Para entender tudo, assista o vídeo inteirinho e aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Para que assim você não perca nenhum conteúdo que melhore a sua vida, deixe o like, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que você acha ou dele. Para que assim você receba conteúdo com cada vez mais qualidade. O 4G+, ou também como é chamado de LDE Advanced, é a evolução da tecnologia 4G. Ou também como o 4G é chamado de LDE. O 4G+, ou também como é chamado LDE Advanced, apresenta como principal melhoria uma tecnologia que permite você utilizar mais de uma frequência para transmitir dados de uma vez, possibilitando assim maior velocidade de envio e recebimento de arquivos. Porém, caso a sua cidade ou região não possua mais a TV analógica, a velocidade da sua conexão pode aumentar. Sim, você pode usar, desde que seu dispositivo seja compatível com a tecnologia e a sua operadora disponibilize a tecnologia para seu uso, na sua região ou cidade. Porém, caso você tenha a tecnologia presente no seu dispositivo e a operadora disponibilizar a tecnologia também, a velocidade da sua internet pode aumentar ainda mais, pois se a sua cidade ou região não possui mais o sinal de TV analógica, a sua operadora pode disponibilizar uma terceira frequência, que só acontece quando não há mais o sinal analógico da sua TV, em determinada região, aumentando assim a sua velocidade de conexão. E aí, gostou do vídeo? Escreve nos comentários o que achou, e não deixe de se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo bom que mude a sua vida. Deixe o like e compartilhe o vídeo, para que assim você receba conteúdos cada vez melhores. Fique com Deus, tenha um bom dia, boa tarde e uma boa noite. Até logo, fui!